Ficando muitas das vezes com temperaturas abaixo dos 0 graus. E é aí que os camarões vão então para a parte mais funda e lá permanece até a temperatura voltar a subir. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar da Neocaridina Red Cherry. Muito provavelmente um dos camarões mais conhecidos do mundo. Foi encontrado pela primeira vez na zona de Taiwan e nessa mesma zona começou a ser reproduzido e selecionado para ficar com uma coloração um pouco melhor e mais chamativa. E só a partir daí começaram então a ser introduzidos em aquários e tudo mais. No habitat natural são encontrados em lagos e rios, junto a zonas rochosas e com vegetação bastante densa. Nessas mesmas regiões as estações do ano são bem demarcadas. Eles têm um inverno muito, muito rigoroso. Ficando muitas das vezes com temperaturas abaixo dos 0 graus. Tendo temperaturas abaixo dos 0 graus, muitos dos seus lagos congelam. E é aí que os camarões vão então para a parte mais funda e lá permanece até a temperatura voltar a subir. É verdade. Estes camarões resistem melhor a temperaturas mais baixas do que a temperaturas mais altas. E no seu habitat natural, no seu estado de selvagem, eles são ainda mais resistentes e por isso conseguem aguentar. Como vocês já sabem, o camarão reduz muito o seu metabolismo, reduz ou aumenta consoante a temperatura. Uma temperatura mais baixa tem um metabolismo muito mais lento. Não reproduzem com temperaturas assim extremamente baixas, mas conseguem resistir. Por isso, o lago por cima congela e eles vão para o fundo onde a temperatura não é tão fria. Estes camarões são usados em cativeiro desde os anos 90 e a sua primeira utilização não foi em aquários. Uma das primeiras utilizações destes camarões foi para fazerem disco para a pesca. Como os camarões na altura não tinham uma cor tão apelativa e continuam a não ter, se nós formos ver os camarões no seu habitat natural, a cor não tem nada a ver com os camarões que nós temos hoje. Mas nessa altura os camarões eram muito utilizados então para fazer disco para quem ia à pesca. Bom, esta neocaridina inicialmente foi designada como neocaridina denticulata. Posteriormente percebeu-se que não era esse o nome correto e passámos então a chamá-la de neocaridina heteropoda. Mais recentemente, alguns cientistas perceberam então que esse não era o nome ideal e passaram então para neocaridina davidi. Esse é o nome atual destas neocaridinas. Não sei se irá mudar mais alguma vez ou não, provavelmente já não, acho que agora é o resultado final, mas atualmente é neocaridina davidi. A nível de esperança de vida, os camarões têm uma esperança de vida relativamente curta, durando ali em média um ano e meio, mais coisa, menos coisa, mas normalmente não passa muito daí. Um ano e meio costuma ser a esperança média de vida destes animais. A nível de diferenças entre macho e fêmea, são diferenças semelhantes às outras neocaridinas. Basicamente, os machos são ligeiramente mais pequenos que as fêmeas, os machos rondam mais ou menos os 2 cm em adultos, têm uma coloração ligeiramente mais fraca que as fêmeas também e a nível do ventre, têm um ventre mais retilíneo. Já as fêmeas, são um pouco maiores. Em adultas, rondam cerca de 2,5 cm. A nível do ventre, têm um ventre mais arredondado, uma coloração mais intensa e também uma particularidade muito interessante é que nas fêmeas nós conseguimos ver a famosa cela. A cela nada mais é que o sítio onde ficam depositados os ovos, onde os ovos se desenvolvem até serem fecundados e irem então para a zona das patas, onde elas os seguram até eclodir. Lembrando que as fêmeas colocam uma média de 20 a 50 ovos, isto é apenas uma média, muitas das vezes vemos algumas neocaridinas com menos, outras até com mais de 50 ovos, mas isso vai depender muito tanto do tamanho da fêmea como da qualidade da fêmea e até mesmo o tipo de alimentação. A qualidade da alimentação faz muita diferença nesta questão de reprodução. Faz muita diferença. A nível de período de incubação dos ovos, o tempo médio, rondá-lhe os 30 dias, mas pode ser um bom bocado menos ou um bom bocado mais dependente da temperatura da água. Uma temperatura da água mais quente demora menos tempo os ovos a eclodir, com uma temperatura mais fria demora mais tempo. Mas tenham atenção, muitas das vezes quando a água está demasiado quente, o ritmo a que os ovos são eclodidos é muito rápido. E às vezes acontece os camarões não estarem completamente formados. Não sei se já algum de vocês reparou, provavelmente não, mas eu aqui não tenho este problema, porque nunca deixo a água ficar demasiado quente, mas existem relatos de que os camarões, alguns deles não nascem completamente formados devido a esta aceleração. Quando eles nascem, vivem umas horas e acabam por morrer, não tenho a certeza se é realmente assim, mas pelos relatos que já vi pela internet e até em alguns fóruns credíveis, isso pode acontecer realmente. Eu aqui nunca deixo a temperatura exceder ali um determinado limite, que é também para controlar tanto o crescimento como a reprodução dos meus camarões. Estes camarões são também, tal como as restantes neocaridinas, animais detetívoros. Por isso, como o próprio nome indica, eles comem um pouco de tudo. Agora, para nós termos nos nossos aquários saudáveis, e se quisermos principalmente selecioná-los para reprodução, o ideal é que a alimentação seja rica em magnésio e cálcio. Estas duas são muito importantes na parte da reprodução, e que diz, e toda a vida do camarão. Por isso, tenham muita atenção ao tipo de alimento que vocês dão aos vossos camarões. Se estes camarões estiverem num aquário onde as condições sejam perfeitas, a água perfeita, a alimentação boa, eles procuriam bastante. Bastante e com alguma qualidade. Por isso, já sabem, se tiverem camarões neocaridinas em que estejam a reproduzir pouco, é porque alguma coisa não está bem. Porque o normal, principalmente aqui nos Red Cherry, o normal é eles reproduzirem bastante. A nível de temperatura, ideal, ronda ali entre os 22 e os 28 graus. Não aconselho deixar passados os 28 graus, porque aí já se torna perigoso e podem mesmo morrer. Abaixo dos 22. Podem deixar, desde que não seja um choque de temperatura, desde que seja uma baixa gradual, podem deixar. Já sabem, é que a nível de reprodução vai ser muito inferior. Tirando isso, eles aguentam bem a temperatura abaixo dos 22 graus. Não tem problema. Como vocês ouviram no início do vídeo, os seus antepassados aguentam temperaturas negativas. Eu sei, perfeitamente, que estes camarões já não têm nada a ver nem a nível de coloração, nem a nível de resistência com os seus antepassados e com os camarões continuam a estar e a viverem em estado selvagem, mas são camarões bastante resistentes ao frio. Ao calor, já não resistem tão bem. A nível de pH, o pH ideal ronda ali entre os 7 e os 7.8. E dentro desse pH, podem colocar ali um TDS a rondar entre os 200 e os 300 e está perfeito. Menos. Poderá haver alguma dificuldade nem que dize, mas não há necessidade, para ser sincero. Ali o ideal é mesmo entre os 200 e os 300. Espero, sinceramente, que tenha conseguido tirar as vossas dúvidas sobre este camarão, um dos camarões mais famosos do mundo. Não se esqueçam, há vídeo novo todas as semanas. Fiquem bem e até à próxima.